Esquema elétrico da TV Silvânia, com telescópio de 110 graus. Eu cheguei a consultar uma TV dessa, colorida. O gabinete dela era o mesmo gabinete que da Toshibinha, de plástico, dos anos 80. Ela tinha as válvulas tudo compactas e era de um piloto da Varig, que ele... Puta, ele tinha... era como... era bem fungível, ele... Ele herdou do avô, e a TV estava muito conservada. Aí tinha fechado o vertical na época e... E a gente... ele trouxe um kit de válvulas novo, zero. Aí, na verdade, o defeito era na bobina defretora. Só que, puta, tinha uma bobina daquelas ali pra consertar, depois nunca mais ajustava a convergência, porque aquele estudo delta era um problema. Eu vou demorar um pouquinho mais esse vídeo aqui, porque ele tá pequeno esse esquema. Com certeza ainda existe alguma chave, porque eles eram muito forte essa TV. Eu vou demorar um pouquinho esse vídeo pra favorecer com certeza. E se precisar de mais uma filha adinha, que me avisa. E aí E aí E aí E aí